Entra ano, sai ano e o enredo não muda. Os brasileiros permanecem pagando mais imposto de renda. Nos últimos 27 anos, a tabela para cálculo do IR não foi totalmente corrigida pela inflação. Com isso, a cada reajuste de salário, a mordida do leão ficou maior. Os trabalhadores com carteira assinada nem veem a cor do dinheiro. O valor do imposto de renda já vem descontado na fonte. Agora estou aposentado há muito, mas quando eu trabalhava fazia muita falta. Pagar as contas, né? Entendeu? Que tipo de conta? Água, luz, aluguel, cartão. A mordida do leão da Receita Federal é dolorida porque a tabela que calcula o imposto de renda retido na fonte não foi totalmente corrigida pela inflação nos últimos 27 anos. O mais recente reajuste da faixa de isenção e das alíquotas foi em 2015, no governo da então presidente Dilma Rousseff. O último reajuste pela inflação cheia foi em 1996. Nos cálculos da Unafisco Nacional, a associação que reúne os auditores da Receita, a defasagem da tabela passa dos 140%. Hoje, quem ganha até pouco mais de R$ 1.900 está isento. Caso o valor fosse integralmente corrigido, a isenção superaria R$ 4.000. O número de pessoas livres do IR saltaria de menos de R$ 8 milhões para mais de R$ 24 milhões. Quanto que está sendo retirado das famílias de maneira indevida? Em torno de, por ano, de R$ 190 bilhões. Está sendo retirado das famílias indevidamente por esse mecanismo, que é um grande mecanismo de transferir renda da classe média para a classe mais rica, que não paga nem imposto de renda nem outros tipos de imposto. A correção de tabela do IR foi promessa de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não saiu do papel. O atual, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu isenção até R$ 5 mil. O coordenador das negociações da PEC da Transição com o Congresso, Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento Social, afirmou que se trata de meta para mandato. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso esperar 2024, mas não descartou alguma mudança ainda este ano. Se você for corrigir todas as faixas de tributação e cumprir a promessa, que é isentar até R$ 5 mil, você teria que corrigir também as demais faixas de tributação na mesma proporção. Isso causaria uma perda de receita gigantesca. É uma perda que pode alcançar até R$ 100 bilhões, dependendo do cálculo que você faz.